começando em que vamos rapaziada no pc e a gente top estamos ao vivos aí vamos que vamos galera vai ter live direto a sensa está muito ruim não gostei ficou muito grande mas eu vou abaixar o treinamento acabou hora de ver o que você aprendeu e vamos lá galera partiu estou louco estamos lá no avião meu Deus salve não 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 Mentira que eu fiz isso. Beleza, vamos para o Gulag. Eu vou colocar aí para o Gulag. Ah, mano. Meu Deus. Perdemos essa. Puxando o outro aqui. Vamos, vamos. Como que vamos, hein? Aquela anda eu tenho meio perto. Tá bom. O primeiro a morrer do 100. Aí não dá, não. Esse tá doido. Ia ser na bundinha dele, hein. Pelo Royal. Defeita aí o gás. Vamos para a zona segura. Vamos descer aqui. se prepare cai muito neguinho aqui você tem que precisar atacar todos os alvos ah mano mentira vence essa luta e você volta para a linha de frente mas se você perder você já era tá na hora soldado quebra eles já acabou com ele guarda a remobilização não é impossível né não é 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 E aí 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 pra que eu to deitando cara, não, esse botão aqui é diferente galera, foda não vai, pra que eu to apertando o negócio de deitar lá não vai, não vai, não vai, não vai não vai, 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 não Algo sem ação. Hora de trabalhar. Soldado inimigo ao caminho. Ah, olha isso! Não vou jogar esse aqui mais não. Vai se fuder, mano. Se você não ganhar no galado aqui, eu não vou jogar maninho. Tá louco, mano. Tá de sacanagem, só pode. O que é agora? O que? Vou comer agora. Vou parar aqui. Vou parar aqui. Uma luta começou. Você pode provocar o inimigo enquanto espera. Vou parar aqui. Mais pedras são mais ainda. Agora eles lutam. Prepara pra luta. Então você é o próximo. Pensa aí e você volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Tá na hora, soldado. Quebra eles. Você tá voltando pra linha de frente. Você mereceu. Boa time mesmo. Vamos que vamos. Descendo ali. Fala que não tem loot né E aí E aí Olha aí Hora de voltar para a base para a instrução E aí E aí armadilhas que ele